E aí, quem será o campeão e faturará essa bolada? Eu começo dizendo que eu nunca quis errar tanto um palpite quanto eu quero errar esse, né? Você já deve suspeitar em quem eu vou palpitar, né? Galera, se eu sou o Trump, seja bem-vindo, se inscreve caso não seja inscrito e vambora falar dessa partida O jogo da ida, palpitei 2x1 para o Coringão, foi 0x0 E agora o jogo da volta, onde será decidido quem vai vencer essa Copa do Brasil E esse vídeo é um oferecimento da Pagbet, galera Coloca na tela aí, Pagbet, que é a patrocinadora oficial do canal do Perinão Vou passar as odds da casa para vocês que não conhecem a casa esportiva Em pleno 2022, ano da Copa do Mundo E você não conhece a Pagbet, velho Fixado no primeiro comentário, o link na descrição está para você conhecer a casa E se cadastrar, fazer uma moeda e entrar como afiliado do Perinão Porque na Pagbet tem as melhores odds Tudo via Pix, tanto saque, depósito, é tudo na hora, velho Já fiz o teste porque eu aposto lá, né? Porque eu sou faixa preta, eu sou patrocinado, mas eu também aposto na casa, velho Dê uma navegada, tem muita coisa bacana para essa final da Copa do Brasil que vamos comentar agora, hein? Então aposte na Pagbet porque lá acertou Tá pago, velho Vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho E é muito claro Eu acho que eu não preciso ficar explicando, né, velho Que o quadro Palpites é um quadro à parte do meu canal Eu sou corintiano, faço o pós-jogo do Corinthians Tem uma galera fiel aí do Coringão no canal, tal E esse quadro Palpites é um quadro que não tem nada a ver com o meu amor ao Corinthians, tá? Você vai, turma, lógico que eu vou torcer pro Corinthians Lógico que eu vou, pô, vou xingar pra caramba, vou pra dentro, vou Mas o quadro Palpites é um quadro pra rapaziada que curte apostas esportivas Aí que quer um norte e tal, enfim Vocês sabem disso, eu não preciso ficar explicando, tá? Quanto você acha que vai ser, Perinão? Na final da Libertadores do ano passado eu apostei no Flamengo contra o Palmeiras E eu errei Dessa vez, novamente, eu vou apostar no Flamengo Tomara que eu erre por ser corintiano E tomara que eu acerte pra galera que tá me seguindo aí Que quer fazer uma moeda na Pagbet Que inclusive, rapaziada Está pagando nesse exato momento Segunda-feira à noite que eu tô gravando esse vídeo pra sair na terça 1.55 pra vitória do Flamengo E 5.74 pra vitória do Corinthians Isso no tempo normal O empate 4.02, velho Meu palpite, 2x1 para o Flamengo Pra mim o Flamengo vence o jogo Mas o Corinthians marca Então os dois marcando aí é uma boa aposta pra você aí Também tentar fazer uma moeda, tá? E pra aqueles Cara, 5.74 pro Corinthians vencer Como eu disse, eu vou torcer pro... Eu acredito na... Apostaria na vitória do Flamengo Vou torcer pro Corinthians Mas assim, cara 5 pontos... Até eu olho toda hora 5.74 pra vitória do Corinthians Não é impossível, viu, velho Não é tão impossível assim O Corinthians ganhar É difícil pra caramba Por isso que eu tô falando Que o Flamengo tem favoritismo Mas 5.74 pro... Pro Corinthians ganhar É uma boa aposta aí, hein, velho É um bagulho legal pra você apostar aí, hein Porque, porra, é mais de 5 vezes Você posta 10 contos E sai com... Pô, mais de 50 contos, velho Galera Pra jogador que marca também, ó Pra mim o Rascaeta deixa um, pelo menos E o Iuro Alberto também guardem Por mais que o Corinthians fora de casa Não costuma fazer boas apresentações Pra mim o Iuro Alberto marca E o Rascaeta também deixa o dele Pra mim são os dois destaques Dessa final que vai parar o Brasil Já tô gravando na segunda-feira Porque depois eu quero concentrar Já vou postar logo esse vídeo aqui Porque depois eu quero concentração máxima Pra torcer pro Coringão, hein, velho E pra galera que não gosta pro Flamengo E os palmeiras que não gostam pro Flamengo Vou torcer pro Corinthians Que não custa nada, né Tamo junto, galera Deixa o like Quais seus palpites Apostem na Pagbet Porque lá os caras é moço sagrado Tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí